Música Música Os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Imaginar Mas um fiador tem uma flor a brotar Olhai, olhai, olhai Olhai, olhai, olhai Os meus que serão no campo Onde o Senhor, nosso Deus Nos tem alimentado Para a nossa alegria Para a nossa alegria Cristo vai voltar Para a nossa alegria Vem pra nos buscar Para a nossa alegria Cristo vai voltar Para a nossa alegria Para a nossa alegria Cristo vai voltar Para a nossa alegria Vem pra nos buscar Para a nossa alegria Cristo vai voltar Para a nossa alegria Canta aquele que você canta, cara Canta aquele que você canta, cara Vem pra hacking Tchau Vem pra rocket Vem para a nossa alegria Canta que eu tô Vem pra